Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de André do Rep por tráfico internacional de drogas. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acordo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que condenou André de Oliveira Macedo, o André do Rep, a pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias pelo crime de tráfico internacional de drogas. Em conjunto com outros réus, André do Rep foi investigado e denunciado pela Polícia Federal em 2014. De acordo com o Ministério Público Federal, ele fazia parte de uma organização criminosa que se especializou no envio de drogas para o exterior a partir do Porto de Santos, em São Paulo. Em primeiro grau, ele foi condenado a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. Já o Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou André do Rep também pelo crime de associação criminosa e acolheu a apelação da defesa para reduzir a sanção penal em uma das fases da dosimetria da pena. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz negou em decisão monocrática um agravo em recurso especial. A defesa de André do Rep apresentou, então, um agravo regimental para a sexta turma e alegou, entre outras coisas, que o TRF-3 teria utilizado fundamentos genéricos ao não admitir o recurso especial. Mas o ministro Rogério Schietti Cruz apontou que a defesa não contestou especificamente todos os fundamentos adotados pelo TRF-3 na decisão, o que atrai efetivamente a aplicação da súmula 182 do STJ, onde está previsto que é inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se baseou a decisão impugnada. Desta forma, o colegiado aplicou a súmula 7 e 182 do STJ por entender que não seria possível analisar o mérito do recurso do réu.